Fala, galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de Blooms Pop, mano. Então, o último vídeo foi muito bem recebido aqui, o vídeo de Blooms Pop. O joguinho é bem legal, então hoje a gente vai continuar, vai jogar mais algumas fases, liberar alguns macacos aqui. E eu acho que a gente vai liberar também a fusão de macacos, que é algo incrível nesse jogo, que fica muito legal. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço live lá na Twitch, me segue lá, twitch.tv barra buslatira, o link tá na descrição de todos os vídeos, incluindo desse daqui também, tá? Se você quiser me ajudar de mais alguma forma aqui no YouTube, você pode se tornar membro a partir de R$2,99 só, bem baratinho. Se você quiser deixar o subprime lá na Twitch também me ajuda pra caramba. Ou se você quiser me ajudar de mais alguma forma, sem ser, sendo membro aqui ou deixando o sub lá na Twitch, você pode baixar o Kawaii usando o meu código. O meu código tá no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Então se você puder baixar ele lá e assistir alguns vídeos. Inclusive eu gostaria de agradecer ao Omega, GMA, OmegaYT, que eu acredito que é YouTube, por ter vinculado o código. E o Tokimadox por ter assistido o vídeo por três dias consecutivos. Valeu demais pela força vocês dois, velho, vocês são fodas. Então, sem mais delongas, né, velho? Vamos lá pra fase 7 aqui. Então a gente tem um aderente, agora você iniciará com um super macaco na sua fila de disparos. Então é tipo um bônusinho extra que a gente tem, né, velho? Então a gente já viu que tem alguma coisa interessante ali embaixo, então vamos focar nisso aí, velho. A gente pode fundir, liberou a fusão de macaco, mano. Então, como eu falei pra vocês, tem sempre três macacos, três cartinhas pra gente utilizar que a gente pode alternar entre elas. E quando você consegue duas iguais, você pode fundi-las. Aí nesse caso aqui eu vou fundir e peguei meio que o catapulta, entendeu? Aí aparece que é o incrível. Parece que cada macaco possui habilidades de mega fusão únicas e poderosas. O pet fará anotações na Blue's Pet e é localizada no menu principal. Tente conseguir o máximo de ricochetes que puder e vamos ver o que acontece. Então isso aqui ele joga umas bolotinhas, aquelas bolotinhas da Ultra Diamanta, tá ligado? Eu achei bem interessante. Dá bastante estouro, por sinal. Eu joguei bem mal ali embaixo, velho. Era pra ele ter... Eu joguei bem mal, na verdade, tá ligado? Era pra ter ido mais pro canto ali e feito mais linha reta. Mas tá tranquilo, a gente já desbloqueou aguendo ele aqui. Preste muita atenção nos seus próximos disparos para ter a melhor oportunidade de fundir, que é o que eu falei, né? Se vier uma fusão impotencial nos seus dois próximos tiros, use o outro macaco até ter dois macacos iguais nos seus três disparos ativos. Então você poderá fundi-los, boa sorte. Então vou poder fundir esse daqui com esse daqui. A gente vai usar... Não, 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 não. É isso que não. Quero usar aguendo ele aqui. Deixa eu ver como é que vai ser essa... Essa jogatinha minha aqui, mano. Nossa, ainda não... Foi bem ruim, velho. Não foi muito bom não, tá ligado? Mas eu consegui outra guendo ali. Que maravilha. Nice. Agora vai subir bastante que eu vou... Vou detonar os balõezinhos bastante ali em linha reta, mano. Agora vai subir muito a fase. Perfeito, mano. Limpamos tudo aqui. Então a gente tem uma linha do meio aqui. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o... O Mega Super Macaco aqui em linha reta. Tá? Que é pra ele... Você vê o poder de estouro dele é bem grande. Então a gente ativa os mísseis ali, velho. Ó. Maravilha, não é mesmo? Então a gente já cumpriu o objetivo aqui do mapa. A gente tem que ter um quince aqui agora. Hora do Bloom Dourado. Então... Aquele esquema que eu mostrei pra você. Pra vocês. Vamos jogando aqui tudo de forma... Minimamente calculada. E é isso, mano. Não conseguimos 100% dos balões não, mas tá massa. Vamos pra próxima... Pra próxima fase aqui que vai ficar legal. Vamos selecionar isso daqui. 20 de estouro. Ô. 20 de dinheiro macaco. Tá ótimo. A gente ainda não tem balãozinho. Talvez com os balões que a gente pega aqui, ó. Mega Minus e o Balístico. Talvez a gente consiga agora um... Alguma coisa nova pra nossa... Pro nosso mapinha aqui. Né, espere. Vamos colocar uma casa de macaco. Colocar a casa de macaco aqui. Pro nosso querido Boomerang, ors. E vamos jogar, mano. Beleza. Tem mais mísseis lá embaixo. A gente tem um... Um desse daqui. Eu acho que dá pra jogar logo de cara, mano. Ele tá explicando aqui que... Que balões tem... Tem outros balões dentro de outros balões, tá ligado? Mas vocês já sabem, né, Beleza? Nice. Ah, ok. Acho que ele estourou duas camadas, né? Acho que foram três camadas, se eu não me engano, né? Nessa brincadeira. O Quincy tá aqui. Vamos usar o Quincy aqui nesse lado. Com sorte, a gente estoura praticamente tudo. É isso. Perfeito, mano. Isso aqui é friamente calculado. A gente... Você vê que a gente tem um bombardeiro aqui. E tem outro bombardeiro bem aqui do lado. Já, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o macaco Dardom. Simplesão mesmo. Vai jogar aqui só pra... Pra roletar, pra passar essa cartinha. Depois a gente joga o Cola. Ou vamos ver o que tem depois, né? A gente tem um Quincy aqui agora. Quincy não, mano. Aguendo ele. O que eu tô falando? Nice. Não foi muito bom porque eu queria que ela tivesse ido mais pra lá. Mas ok. Ah... Deixa eu colocar aqui, ó. Que ele pinga aqui. Ih, era pra ter ido lá no azul. Tá de boa, mano. Dos males o menor. A gente conseguiu agora fundir... Isso. E eu vou tentar... Fazer assim, ó. Ah, mano. Por que que tá ficando só aquele ali, velho? Que agonia. Vamos usar o Quincy. Ok. Deu bom. Ah... Vou fundir o super macaco. Mano, como a gente tem a fase bônus, o que que eu vou fazer? Eu quero deixar pra fase bônus, tá? Esses macacos que eu fundi aqui. Então eu vou fazer isso. Hum... Se tivesse pegado lá, seria... Uma maravilha, né, velho? Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se deu certo. Não adiantou. Como não adiantou, a gente vem e faz isso aqui de novo. Nice. Era isso que eu precisava. Eu quero deixar esses dois aqui pra fase bônus. Hora do balão dourado. Vamos jogar isso pra cá. Jogar isso daqui pra cá. Ah, nem ferrando, mano. Ficou faltando um balãozinho, velho. Justo o balãozinho de Bluntone. Mas tá de boa. Vamos pegar mais... Aqui do Mega Bombardeiro e do Mega Atirador de Aço. E tá nice. Vamos pra mais uma fase, velho. A gente pode fazer um Mega Macaco de Gelo. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse daqui. Bem aqui, sim. Ah, esse aí sim foi do jeito que eu queria, mano. Ou quase, né? Ficou muito ali no meio. Ficou muitos ali... Ficaram muitos ali no meio. Mas tá tranquilo. Vamos jogar a Gwendo ali aqui. Ok, aceitável. Vai estourar os balões ali de cima. A gente pode... Hum, ainda tem outra Gwendo ali, mano. Maravilha. Ah, mas aí não é tão maravilha assim, né? Ou talvez seja. Ah, mano. Ficou um. Ah, não. Beleza. Mas subiu o suficiente. A gente pode fundir o Macaco de Gelo aqui agora. Vamos ter o Mega Macaco de Gelo e a gente vai fazer isso aqui, ó. Mano, é roubadão, velho. O Mega Macaco de Gelo aqui é roubadão, tá? No caso, é só o Macaco de Gelo que é roubadão, né? Ah... Então vamos estourar aqui pra poder subir o mapinha. Perfeito. Vamos colocar aqui. Vamos explodir isso, mano. Ótimo. A gente ficou com o Super Macaco. Não ficou com o Super Macaco, né, velho? Óbvio, tem uns bagulho congelado ali. Mó nada a ver. Nossa, mas foi muito ruim isso aqui, mano. Vou fundir esse. E vou jogar o Super Macaco. Porque o Boomerang, o Mega Macaco Boomerang é muito bom, mano. Ele tem um poder... Que incrível, velho. Eu vou jogar o Super Macaco pra cá. E o Mega Boomerang pra cá. Mano, olha isso. Roubadão, velho. Acho que aqui... Acho que aqui dá certo, né? Beleza, 100% concluído. A gente ainda ficou com dois ali, eu acho, né? Tamo indo bem, velho. Tamo indo bem. Pô, começamos com mais um aqui, mano. Perfeito. Agora os balões estão se movendo, velho. É meio zoado isso daqui, tá? Atrapalha pra caramba, mano. Infelizmente. Mano, eu quero fazer isso aqui, ó. Tá, foi bom? Foi. Foi como eu esperava? Não. Mas não foi ruim também, tá ligado? Você não vai ficar ali sozinho, né, balãozinho? Mano, é óbvio que ele vai ficar sozinho ali, né, velho? Ah, não. Ficou não, mano. Eu já tava bravo aqui, mano. Tá. Vamos jogar isso aqui, ó. Que é só pra subir. Aí depois eu uso o bombardeiro. E faço a fusão de novo do super macaco. Não tem como fundir mais de uma vez. Pelo que eu joguei até o momento, não consegue fundir. É só uma vez que você consegue fundir. Se alguém tiver mais avançado no jogo aí e puder me falar se tem como fundir mais de uma vez. Mas até onde eu joguei não tem não, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ok. Mega macaco. Vamos jogar aqui assim, ó. Mano, o macaco de macacola quando tem pouca coisa assim é muito ruim, velho. Infelizmente. Nossa, mas muito ruim isso aqui também. Mano, por que que tá ficando só esses balões aqui, velho? Eu tô muito azarado nisso aqui. Eu vou ficar agora. Nice. 434. Foi meio ruim, né? Porque vocês viram ali como é que ficou. Ah, vamos jogar aqui. Que aí ele só vai soltar uns poderzinhos. Nice, velho. A gente ficou com dois super macacos, mano. A gente joga um pra cada lado, eu acho que vai ficar perfeito. A gente vai conseguir bastante coisa aqui na fase bônus. Hora do blum dourado. Jogo um pra cá. Jogo o outro pra cá. Jogo esse outro aqui no meio. Tá, eu achei que seria melhor, eu confesso. Mas tá beleza. Tá, tem esse lance aqui de entrar, mas eu não quero entrar não. Que no caso é logar a conta. Beleza, o reservatório tá cheio ali. Deixa eu pegar alguns... Algumas coisas aqui. Esse, o Mega Macaco de Gelo. E a gente tem mais grana pra colocar aqui. Vamos colocar o Quincy, mano? Vou colocar o Quincy aqui no meio. Hum, tem o bônus de dinheiro aqui. 100 de dinheiro. Tá ótimo, mano. Tá ruim não. Cara, eu acho que compensa a gente usar isso aqui, ó. Só tem que usar melhor, né, velho? O Ninja aqui eu não acho muito legal não. Pelo menos esse de nível 1, tá ligado? Quando ele... Quando é fundido, quando ele funde com o outro que dá um Mega Macaco, Mega Ninja lá, mano... Aí dá bom. Ele fica bem interessante. Mas fora isso, não fica não. Então é isso que a gente vai fazer. Vai fundir ele. Nice. Fundir. Então a gente vem e joga ele aqui. Vamos jogar nesse balãozinho aqui. Então ele vai de forma bem aleatória, tá? Nos balões. Isso aí não tem como você direcionar. Esses hits que ele dá. É bem aleatório. Mano, eu fiz isso meio... Quase que sem querer, tá ligado? Era pra ter... É... Colocado num time melhor. Mas não foi ruim, não. Se eu tivesse colocado ele num time melhor, quando tivesse todo mundo junto, aí ia ficar... Maravilhoso. Deixa eu usar o Ninja aqui agora sem nada. O foda é isso, mano. Eu tenho que torcer pra ele... É, ele... Estourou os lá de cima. Então tá nice. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Mano, agora o que que eu posso fazer? Deixa eu primeiro... A intenção era só abrir o caminho aqui, mano. Não deu muito certo. Tá. Ah, eu posso dar a sorte dele ir lá e estourar aquele... Aquele poderzinho ali, mas... Isso aqui não vai ter como, velho. Eu não queria estourar isso aqui, não, mas... Não vai ter como. Eu vou ter que fazer isso aqui agora. Porque eu queria fundir os dois macacos aqui... Pra fase de bônus, mas não deu certo. Colocar pra jogar aqui. Ah, nice. Quatro de dinheiro, mais três de Bluntone ali. Extras. Vamos ver aqui. Agora a gente tem o Macaco Ninja. Então falta a gente desbloquear o quê? Macaco Atirador, Macaco Morteiro e o Macaco Mago. Macaco... O Mega Macaco... O Mega Macaco Mago. Mano, isso é um trava-língua, né? É muito bom, velho. Eu curti ele demais. Falta a gente liberar o... Como é que fala? O Obin, o Striker Jones, o... Aquele do canhão, mano. O Churchill. Então faltam uns heróis ainda. Falta a Dora ainda pra gente liberar. Então isso vai ficar pra um próximo vídeo, tá? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você estiver jogando o joguinho, me fala aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. E fui. Fui.